E aí pessoal, aqui é o Metal e bem-vindos galera a mais um vídeo falando de Seeds Skylines com mais um Diário de Desenvolvimento pra gente entrar a fundo hoje galera, e eu vou falar pra vocês, o de hoje eu acho que vai deixar o de serviço assim no chinelo eu vou tentar fazer esse vídeo aqui em menos de 4 horas e meia, mas vamos lá galera, porque eu demorei bastante tempo pra filtrar todas as informações tive até que parar pra almoçar porque não deu tempo de fazer antes do almoço isso aqui galera o Diário de Desenvolvimento de hoje é sobre Economia e Produção, e a gente vai ver com bastante detalhes, vai entrar a fundo nos sistemas de economia, de produção, de simulação desses sistemas dentro do Seeds Skylines 2 e eu já aviso, esses temas estão muito mais profundos que no Seeds Skylines 1 o que é uma coisa muito boa caso você queira entrar com detalhes, fazendo as minúcias ali, fazer alterações ficar micro-gerenciando tudo que você quiser, só que o jogo, não se assustem, ele também dá uma situação padrão por definição, onde você não vai se preocupar, não vai precisar se preocupar muito com isso, a cidade vai fluir do jeito que está só que esse Diário de Desenvolvimento, com esse Diário de Desenvolvimento você vai entender um pouco melhor quais simulações estão acontecendo por baixo da camada ali da cidade, e claro, vai te orientar para tomar decisões melhores mas caso você que está vendo esse vídeo ache, porra, mas esse Diário de Desenvolvimento está muito complexo realmente está mais complexo, ele pode passar essa complexidade para nós jogadores, ele não está obrigatoriamente passando isso aí então se você quiser jogar de uma maneira mais tranquila, mais relaxada, o jogo ele já vai gerenciar essas coisas para você meio que automaticamente, claro, sem, não vai ser uma coisa assim, ah, vou fazer de qualquer jeito, vai funcionar não, mas se você fizer o mínimo ali, provavelmente você já vai conseguir resolver como era mais ou menos no Seeds Skylines 1 como sempre galera, vamos dar uma olhada aqui no vídeo do Diário de Desenvolvimento 1 primeiro, só para a gente ter alguns gráficos e algumas, algum visual aqui, para as mudanças que a gente vai referenciar ali no Diário de Desenvolvimento, né, no artigo basicamente o jogo aqui, os desenvolvedores, eles focaram bastante em dizer que eles estão simulando essa economia toda baseada em modelos reais de economia, obviamente que bem simplificado, porque é um videogame e é um videogame cujo gerenciamento não é o foco, tá, aqui nós temos um pouco da interface de economia vocês viram algumas abas ali em cima, os impostos, a gente vai ver com mais detalhes isso daqui a pouquinho mas tudo isso é influenciado, como eu disse, por modelos na vida real traduzidos para uma forma de simplificado, né, claro, de videogame para funcionar aqui mas é bacana porque dá bastante complexidade para a gente, né, trabalhar aí dentro da nossa cidade nós temos aí como alterar e modificar o orçamento e o de hoje vai lidar bastante com o dinheiro, tá, com o orçamento das coisas e com como que esse dinheiro chega para a gente e como esse dinheiro é aplicado na cidade então vocês estão vendo aí algumas empresas que vão ter que se preocupar, por exemplo, com o custo de transporte você vai ter que se preocupar com o custo de gerenciamento, obviamente, de estrada e de zoneamento isso vai impactar a economia no geral do jogo porque, por exemplo, empresas vão querer, vão ter que transportar esses recursos e aí, às vezes, elas não têm uma disponibilidade de trem, por exemplo, vão ter que usar caminhões e talvez não seja tão lucrativo para elas pegar um caminhão e exportar isso para fora da cidade então você vai ter que equilibrar o que você produz e o que a cidade consome, né e uma das formas de você gerenciar isso é com impostos, você pode ver aqui que os impostos estão separados por categoria ou por produtos até, dependendo da categoria então você pode falar que, não, na minha cidade vão diminuir o imposto de imóveis ali, por exemplo, né tanto no comercial quanto no industrial para incentivar essa indústria ou então porque está tendo falta de recursos disso na cidade às vezes você está com excesso de recursos, você coloca um imposto maior para você ganhar um dinheirinho extra e meio que desincentivar o pessoal a fazer parte daquela indústria, né às vezes eles trabalharem com outra coisa e não só isso, né, mas você também vai poder afetar a produção de recursos, tá que você, lembrando que igual no City Skylines 1 tinha depois da DLC de Industries aqui a gente, desde o lançamento, já tem a cadeia de produção completa, né então desde a extração até a venda do recurso para o consumidor final o jogo vai simular isso aí então você vai colocar, por exemplo, fazendas, extração de minério, extração de floresta isso vai ser levado para a indústria, você pode ver ali todas as indústrias especializadas que são essas extrações você vai levar isso para a indústria de processamento que vai transformar essa madeira, essas árvores aí, por exemplo, em madeira que depois vai transformar em imóveis, que depois vai colocar no comércio e depois vai chegar na casa das pessoas, tá então isso tudo é simulado e a gente vai ver com detalhes ali como que essas pessoas vão decidir o que comprar, quais serviços ir atrás e além disso a gente tem uma visão geral também desse painel de economia aqui que a gente também vai mexer no orçamento dos serviços nos empréstimos da cidade, que estão bem diferentes hoje e também um pouco mais de informação sobre a produção do que está sendo produzido e aonde isso está sendo consumido na cidade, tá então assim, é uma paradinha para a gente dar uma olhada aqui é um vídeo para a gente dar uma olhada, ter um visual mas é um vídeo também muito importante para a gente voltar e ficar pausando em certos momentos críticos aqui porque tem muita informação para se ter nessas abas, tá é até meio assustador, talvez para quem está vendo o vídeo aqui pela primeira vez e se sentindo meio perdido falar, caramba, vai ter tanta coisinha para a gente mexer aqui como eu disse, não se preocupem muito, porque isso aqui basicamente é para quem quiser mexer, microgerenciar, mexer nas minúcias ali, no geral, o padrão aqui, você vai colocar o imposto o que você quiser e tudo mais, você não vai precisar preocupar tanto com mexer tanto, fazer microgerenciamento disso aí, beleza? então assim, talvez eu volte aqui para o vídeo um pouquinho depois, para poder dar uma olhada nessas telas, apesar de que tem bastante dessas telas aqui no artigo também e vamos lá, galera, hoje as minhas notas, eu já coloquei aqui um socorro, é grande porque o... sem brincadeira, o Diário de Desenvolvimento hoje tem muita informação, muita informação então vamos lá, eu fiz um resuminho aqui, que eu basicamente vou meio que seguir mas que segue também o que o Diário de Desenvolvimento, a ordem mais ou menos do que o Diário de Desenvolvimento segue aqui, então do vídeo a gente tem algumas informações relevantes aqui só para a gente comentar dos pontos principais aqui, porque a gente vai entrar com detalhes então a gente vai poder colocar imposto específico por categoria de recurso e por recurso então você pode colocar imposto para residencial, por exemplo e depois você pode colocar, não, eu quero imposto para residencial de alta densidade maior residencial de média densidade menor, alguma coisa assim e também colocar imposto para comercial, beleza mais imposto para comercial de eletrônicos, imposto para comercial de móveis então você vai poder gerenciar isso aí por categoria, no geral, e por recurso também você vai poder dar uma olhada na oferta e demanda, isso vai influenciar muito na sua produção então isso determina lucros das empresas e as empresas vão simular esses lucros elas vão tomar decisões baseadas nos lucros, na disponibilidade de recursos, na falta de recursos no custo de transporte, na quantidade de pessoas que eles têm para contratar ou que eles estão contratados eles vão poder aumentar a operação deles ou diminuir a operação deles, mandando a galera embora tudo dependendo da economia da cidade, que novamente vai ser tudo simulado quem vai sofrer mais com isso, galera, às vezes não é o jogador que fala assim ah, eu quero só que não seja a cidade vai ser o processador de vocês eu já estou vendo que esse jogo, meu, vai ser um peso no processador quem tiver processador aí sem muitos núcleos ah, talvez vai dar uma sofrida eu espero que isso, obviamente, seja bem escalonado, né principalmente se tiver muitas opções de quantidade, às vezes, de simulação no jogo ou de peso de simulação mas vamos ver e aí, para você controlar um pouco dessa indústria, você tem impostos, tá e outras coisas também mas imposto é um jeito fácil de você falar, sim, incentivar uma indústria ou desincentivar ela, né cobrar um pouco mais, ganhar um dinheirinho, até o mercado meio que se estabilizar nós temos nove indústrias especializadas para prestação de recursos são quatro fazendas a indústria de madeira, a indústria de petróleo e mais três minérios, tá cada uma delas aqui tem, algumas delas tem umas características especiais algumas precisam de recursos naturais estando ali e, obviamente, todas elas você pode importar de outros lugares além de, eu não coloquei aqui, né, do vídeo mas outros pontos importantes são justamente aqueles gráficos e aquelas telas que a gente vai ver com mais detalhes, por isso eu não coloquei aqui mas vamos lá, galera a primeira parte aqui do nosso diário de desenvolvimento é sobre a economia e, novamente, vale a pena reiterar o sistema é geralmente automatizado, tá e eu tô falando isso várias vezes porque, à medida que eu for fazendo esses diários de desenvolvimento o pessoal tem comentado poxa, eu tô com medo, o City Skylines 2 já tinha dificuldade para gerenciar então esse aí parece que vai precisar fazer um MBA para você gerenciar e aprender a cidade com certeza, se você quiser, você pode futricar em tudo que você quiser dentro do jogo, você descansar os dois mas, no geral, ele vai ser automatizado, tá sem precisar muito da sua interferência então, a filosofia de design deles foi justamente essa criar um sistema complexo mas que essa complexidade esteja por baixo dos panos, tá e pra quem quiser entender essa complexidade, tem os diários de desenvolvimentos tem aqui o metal explicando pra vocês e, obviamente, vai ter ajuda dentro do jogo talvez pra você entender melhor isso mas, quem não quiser ficar sabendo ah, eu quero criar uma cidade aqui abrir uma cidade nova e criar pode ficar à vontade porque esse tempo essa complexidade nem sempre vai ser traduzida pro usuário, tá mas é interessante, principalmente pra nós que gostamos mais de gerenciamento entender como que a AI toma decisões o que ela pesa o que ela não considera tanto pra realmente fazer a cidade mais otimizada do mundo pra quem quiser, né então, tá aí geralmente é automatizado mas, se você quiser, você pode mexer em tudo que tem aí todos os sistemas que tem, né alguns outros pontos legais e interessantes aqui você vai poder no começo de uma cidade você vai ter subsídios de governo quando você inicia ela, tá então, esses subsídios vão diminuindo com o tempo e é basicamente uma renda extra vamos colocar assim no começo da sua cidade são... é como se o governo tivesse te dado um empréstimo ou uma... realmente um subsídio pra você construir uma cidade pra você iniciar aquilo ali porque no começo da cidade você não tem tanta indústria gerando renda você não tem tanta população pagando imposto você não tem uma movimentação da economia muito forte então, no começo da cidade você vai ter esse benefício que vai diminuindo com o tempo à medida que a sua cidade vai crescendo, tá então, no começo da cidade, não se preocupem ah, não tem todos esses modelos na minha cidade eu não tenho aí um... é... eu preciso correr pra fazer indústria porque senão a minha economia fica parada não é bem assim como eu disse os sistemas geralmente automatizados é uma coisa que você não vai precisar preocupar muito e esses subsídios vão diminuindo com o tempo à medida que a sua cidade vai crescendo e ela vai tendo rendas de outra... da própria cidade, né de outras fontes aí da própria cidade esse dinheiro bônus no começo vai acabando, tá e detalhe que esse subsídio não é só um dinheiro inicial ah, eu tenho um milhão pra construir a cidade não você tem um milhão pra construir a cidade e você tem cem mil por mês pra gerenciar a cidade aqui no... no... no começo da cidade esses valores, obviamente, estão tirando na minha cabeça mas... não é... esse subsídio não é só o dinheiro inicial que você tem na cidade você tem uma renda extra no começo da cidade por conta de vim dos céus dos céus pra sua cidade aí pra você gerenciar, beleza? o ciclo econômico no geral aqui ele mostra um pouquinho da da AI da inteligência artificial e quais pesos tomada de decisão quais fatores ela vai levar em consideração pra... que cada agente individual na sua cidade tome decisões e impacte a economia, tá então no geral o ciclo econômico é famílias que querem casa e trabalho indústrias que querem recursos e mão de obra pessoas comércios que querem produtos das indústrias e clientes pra vender então são três três pontos, né? cada um depende dos outros dois pra poder funcionar obviamente que isso tudo começa com pessoas se mudando pra sua cidade e elas são uma mão de obra e aí elas querem pagar pela casa delas o aluguel e aí depois que elas estão vivendo ali elas vão pro trabalho e voltam elas querem o lazer então elas querem comprar recur comprar serviços comprar serviços não comprar produtos e aproveitar serviços e aí esse o comercial entra pra poder fazer esse equilíbrio do que as pessoas precisam, tá? então no geral o ciclo econômico simplificado é assim famílias, indústrias, comércios e aí as zonas no geral vão ter necessidade de gastos diferentes, né? você vai ter por exemplo a zona residencial que precisa de comércio por perto zona industrial normalmente vai querer ficar longe das pessoas apesar de que não pode ficar tão longe porque depende da mão de obra só que também vai querer ficar mais perto de recurso porque o custo de transporte de recurso é muito maior e pra indústria vai ser mais pesado vai ser mais valioso diminuir o custo de transporte do recurso tá? pra ela produzir do que às vezes ficar perto da mão de obra trabalhadora só que a mão de obra vai querer trabalhar perto da indústria ou então vai querer ter acesso fácil daí vem você gerenciando a sua cidade planejando a sua cidade pra melhorar isso aí os agentes eles tomam decisões isso aqui é os agentes apesar de que eu vou falar aqui mas cada agente cada agente é uma é uma pessoa ou uma indústria sabe? uma entidade dentro do jogo toma decisões baseado no dinheiro disponível que eles têm então se uma pessoa é o agente ela vai tomar a decisão do que comprar da onde ir pra lazer de qual carro ou de qual veículo de qual veículo não qual meio de transporte ela vai pro trabalho se é de carro ou de transporte público um agente sendo a indústria vai tomar decisões de qual produto decidir vender quantas pessoas vai contratar e vai empregar enfim são tudo baseado no dinheiro que eles têm atualmente no caso e também na felicidade tanto no caso das pessoas quanto no caso das indústrias tem a felicidade ou nível de satisfação que impacta isso também mas o dinheiro vai impactar todo mundo obviamente e eles vão tomar essas decisões de modo a não ficar sem dinheiro ou otimizar o dinheiro otimizar o lucro pra crescimento tá? então assim a gente vai ver com detalhe esses agentes aqui nas casas, famílias indústrias, comércio e escritórios mas por enquanto entenda que tem uma simulação de cada agente fazendo ali dentro do jogo e você pode manipular esses recursos disponíveis na cidade no geral através dos impostos como a gente já tinha falado inclusive com subsídio para certos para certas categorias você pode colocar imposto negativo que no caso é subsídio você está pagando pra aquela indústria ou tirando o dinheiro do orçamento da cidade pra que aquela indústria comece a desenvolver inclusive uma coisa que você pode fazer é incentivar o início da cadeia de produção você pode pagar pra facilitar a extração de recursos por exemplo ou pra iniciar uma cadeia de produção que às vezes você não tem na cidade você está importando demais gastando muito com importação você pode incentivar usar esse subsídio pra incentivar a cadeia de produção justamente pra você facilitar essa movimentação esse início do ciclo econômico ali na sua cidade tá? e é importante também entender aqui que os lucros da empresa são disponíveis 50 a 50 pelo que eu entendi aqui a metade do lucro da empresa vai pros funcionários isso é distribuído de acordo com o nível de educação tá? e a outra metade vai pro pra empresa mesmo tá? e ela pra ela crescer pra ela expandir pra ela tipo aumentar o nível e enfim ganhar o dinheirinho dela então você vai ter aí esse lucro distribuído então uma boa parte do lucro disso vai voltar pra cidade em forma de pagamento de salário né? e obviamente as pessoas que recebem o salário vão gastar esse salário na sua cidade se você tiver os serviços necessários as pessoas podem decidir mudar pra fora da sua cidade caso você não supra tudo o que elas precisam beleza? daí aqui mais pra baixo a gente vê então o primeiro passo desses agentes né? dessa descrição desses agentes que é o das casas e famílias mas antes disso só pra gente dar uma olhada aqui nessa imagem nós temos aqui o painel de economia que a gente vai ver com mais detalhes mais pra frente mas ele tem 5 abas nós temos orçamento empréstimos impostos orçamento de serviços e produção visão geral de produção vamos colocar assim nesse primeiro nessa primeira tela a gente tem uma visão geral do orçamento que você pode ver aqui que a barra vermelha que é gastos tá um pouco maior tá? então pessoal na verdade tá um pouco menor né? meu olho tá meio errado aqui mas tá a gente tá ganhando no geral aqui 1.800 por mês o que é pouco considerando que a renda da cidade aqui total vem 14 milhões né? de simoleons aqui não é simoleons não lembro qual é o nome do dinheiro dos skylines então o seu gasto tá bem alto é... inclusive aqui tá sem subsídio ele dá detalhes aqui um pouco mais mais a fundo se você passa o mouse inclusive ele dá uma abrida aqui no... abrida é muito feio ele abre um pouquinho a informação ali dando uma... um painel de informação com mais detalhes mas obviamente se você quiser realmente os detalhes você pode vir nas outras abas tá? isso aqui como eu disse ele vai voltar aqui pro ciclo de economia pra você ter uma visão geral desse ciclo de economia de cada ponto né? importante da sua... da sua cidade é... tudo você vai gerenciar por essa... por esse painel aqui e essa primeira... primeira tela é bom pra você dar uma olhadinha e saber mais ou menos o que que tá acontecendo dentro de todos esses detalhamentos que a gente vai olhar aqui pra dentro como que esse ciclo da economia funciona então galera? primeiro passo o primeiro pilar vamos colocar assim são as casas e famílias tá? e a primeira categoria que a gente vai dar uma olhada então o que que as casas e famílias querem? basicamente é isso que eu fui selecionando aqui e mais ou menos como é que funciona cada espaço então as casas e famílias querem morar perto de trabalho e morar perto de locais do lazer tá? principalmente eles querem obviamente ter uma residência pra começo de conversa e aí a felicidade deles vai aumentar de acordo com alguns outros fatores ali mas eles vão priorizar obviamente que a gente viu lá na questão dos cidadãos e tal dos tipos de pessoas cada um vai priorizar uma coisa por exemplo famílias mesmo vão priorizar às vezes morar perto de escola além de morar perto do trabalho então uma pessoa sozinha um adulto sozinho sem filhos talvez não priorize 100% morar perto do trabalho ou morar perto de uma de uma um ponto de transporte público então dependendo do tipo de família você vai ter prioridades diferentes mas no geral eles vão querer morar perto do trabalho e perto de locais de lazer porque eles não querem gastar muito tempo no trânsito no transporte isso vai impactar negativamente a agência ou a prioridade que a inteligência artificial vai gerenciar para aquele agente para aquela família então por exemplo se ele mora muito longe do trabalho e gasta muito tempo ele não vai ter tempo para lazer isso vai diminuir a felicidade dele às vezes ele vai querer mudar para um lugar mais perto para ter esse tempo melhor de aproveitar o seu tempo livre basicamente então por exemplo no tempo livre deles eles vão ter que ir às compras eles vão ter que ir para locais de serviços tipo eu preciso ir para o hospital eu preciso ir para a escola e eles vão ter que ir para locais de lazer quando eles vão às compras aí faz alguns cálculos e ela inclusive ele mostra meio que como que são esses cálculos mas se você quiser ver com todos os detalhes você vem aqui e dá uma olhada no desenvolvimento no diário mas no geral tem várias verificações e ela decide qual produto que ela precisa quem que vai sair para comprar e como que essa pessoa vai sair para comprar lembrando levando em consideração o tempo de de distância para ir comprar então ela generalmente existe um cálculo de cada pessoa saindo para ir no mercado saindo para ir numa loja de comércio de imóveis ou saindo para comprar um computador isso tudo vai ser calculado pela inteligência artificial pela prioridade daqueles daquela família específica cada família vai ter uma preferência e uma necessidade ali no momento e vai lá faz a compra quem que vai comprar isso é importante também porque a pessoa tem que ter eu não sei como é que fica o dinheiro aqui se é pessoal eu não lembro mas vai escolher uma pessoa que provavelmente vai ter que ter em tempo livre naquele momento para ir lá fazer essa compra e aí esse produto é entregue para a casa dela então existe uma simulação da pessoa sair para comprar por que isso é importante porque esse produto que ela quer comprar ele tem que estar disponível perto dela ele tem que estar produzido na cidade então para isso depende toda uma cadeia de produção que a gente vai ver aqui antes e aí isso tem que chegar na disponibilidade da pessoa lá na casinha dela então assim obviamente que se não tiver todos os produtos disponíveis ela vai escolher outro produto para poder comprar mas é bom você ter uma boa distribuição de serviços de serviços não de produtos nos comércios para que a galera tenha mais opções e possa comprar de acordo com a preferência pessoal que aumente a felicidade particular inclusive essa felicidade é o que eles procuram depois do trabalho que traz o dinheiro para a casa deles para eles morarem basicamente então a felicidade deles é impactada por habitação disponível qual habitação que está dentro do orçamento ali então o orçamento leva em consideração proximidade valor do aluguel no lugar valor do terreno enfim proximidade do trabalho que eu falei então você tem várias habitações de níveis de orçamento diferentes tem também as densidades tudo impacta no preço então habitação disponível e aí tempo de viagem fazer o necessário necessário sendo trabalho e compras então quanto tempo eles vão gastar no trânsito naquela casa deles isso impacta a felicidade tempo livre para eles terem para lazer então quanto menos eles passam no trabalho e no transporte mais tempo eles têm para lazer dinheiro disponível na residência então obviamente que salários que pagam mais empregos que pagam mais vão deixar o pessoal com mais dinheiro disponível e isso vai impactar qual produto eles vão poder comprar porque o dinheiro da família vai permitir que eles comprem alguma coisa melhor por exemplo e os serviços que estão disponíveis ali perto deles então isso tudo vai impactar a felicidade no ciclo no primeira parte do ciclo aqui que é de casas e famílias o que eles vão querer realmente para poder tomar as decisões e viver no dia a dia deles e isso assim a gente vai ver dentro da simulação a gente pode ter um pouco mais de informação por exemplo clicando em uma casinha você vê aqui que o aluguel é alto eles estão felizes o nível já está alto e o nível de renda da casa o nível de riqueza da casa aqui é bem alto também mas enfim são tudo informações que novamente saber disso eu como é tal gosto de saber disso no dia a dia do jogo ali eu não vou ficar olhando isso toda hora mas sabendo disso eu vou poder pensar assim pô eu posso otimizar de uma forma ou de outra uma pessoa que não quer saber disso desculpa não quer saber disso ou não está afim ou realmente não quer entender é muito complicado não precisa a sociedade vai funcionar do jeito que tiver os cidadãos às vezes vão reclamar que estão com aluguel alto por exemplo ou com falta de serviço ou com falta de produto ou com falta de lazer por exemplo mas tá aí casos e famílias o próximo passo são as indústrias e essa indústria aqui isso vai impactar bastante porque tem outras coisas que vão operar de forma similar então o que a indústria quer quer recurso destino de distribuição e quer trabalhadores os recursos são o material que eles usam que as indústrias vão usar para produzir os bens materiais que é o que chama no jogo então esses recursos são os minérios a floresta a floresta não a madeira o grão enfim o petróleo então eles precisam de recursos e a indústria quer ficar perto desses recursos porque o custo de transporte deles é alto e o custo de transporte depende do peso então por exemplo você transportar minério talvez seja mais caro do que você transportar é... eu tô pensando aqui grão algodão por exemplo algodão é uma é um serviço aqui é um recurso então é com certeza mais caro você transportar minério ou grão do que algodão porque enfim é tanto que cabe num caminhão ou num trem o peso é menor ou maior de acordo com a densidade do produto então qual o recurso o preço daquilo lá para você transportar a indústria quer destino de distribuição o que que é isso? é... ou uma... um armazém tá? pra você... você guarda aquele produto final né? não não o produto produzido pela indústria porque não é produto final porque tem indústrias tem cadeia de produção que de uma indústria vai pra outra vai pra outra vai pra outra até chegar no comércio até chegar na venda mesmo então essa primeira indústria pode produzir um produto que vai ser usado em outra indústria o mais importante é que ela quer ter um lugar pra vender esse produto e ela pode não ter um lugar pra vender esse produto ali dentro da cidade ou seja ela tá oferecendo maior mais do que a demanda da cidade exige se isso acontece ela vai querer exportar esse produto tá? a exportação é válida a empresa vai ganhar dinheiro com isso só que ela vai gastar mais dinheiro no transporte então o lucro dela exportando é menor do que o lucro dela vendendo localmente tá? no geral então as empresas vão preferir trabalhar com recursos locais com venda de produtos locais também e obviamente ela quer trabalhador de vários níveis de educação diferentes tá? e uma quantidade de mão de obra suficiente que consiga chegar no trabalho o local da empresa importa porque novamente a proximidade dos recursos e tal normalmente ela vai querer e também a disponibilidade de tamanho porque se você tem lotes pequenos uma empresa às vezes não vai querer ficar num local onde os lotes são menores onde ela não vai poder expandir tanto porque ela precisa de literalmente mais espaço pra produzir o produto que ela tá pretendendo vai limitar basicamente quais indústrias você vai ter disponíveis naquele espaço que é menor e aí novas empresas quando elas vão ser formadas elas favorecem produtos e recursos que ainda não estão presentes na cidade ou que estão com oferta baixa na cidade então quando vem uma indústria nova você acabou de zonear uma área industrial a indústria que vai estabelecer ali ela não vai simplesmente ah vou fazer aqui o padrão que tá na cidade porque o você colocou ali os móveis com imposto menor por exemplo ah vou fazer imóvel automaticamente não porque pode ser que com os móveis no imposto menor várias indústrias já estejam trabalhando nos móveis e aí a demanda daquilo esteja baixa a oferta esteja excessivamente alta então o pessoal não vai querer fazer uma indústria daquilo ali então eles vão levar em consideração o que tá disponível na cidade no geral as indústrias vão querer como as pessoas querem felicidade a felicidade das indústrias existe né talvez não se chame esse nome mas significa subir de nível e aumentar o lucro aumentar o custo-benefício e a quantidade de produção que eles conseguem fazer com o mesmo custo daquela cidade então eles conseguem subir de nível significa que eles estão produzindo mais com o mesmo custo normalmente de água e eletricidade e as empresas elas podem escalar sua produção como eu tinha dito antes elas podem fazer expansão tanto de nível quanto de espaço às vezes trocar para uma uma área maior ou para um lote maior por exemplo também contratar mais pessoas demitir pessoas produzir mais produzir menos de acordo com as necessidades aí da cidade e com o lucro disponível naquele momento ali para aquela indústria especial tá você também vai ter áreas vagas então indústrias ou espaços vagos desocupados em condições desocupadas porque alguma indústria faliu ou porque ela trocou de lugar decidiu mudar para outro canto então você vai ter aí esses prédios vagos eu não sei como é que funciona não sei se aquela em Zoom acho que tinha você podia ir lá e deletar o prédio tinha modos para deletar isso automaticamente mas seria interessante a gente ter aí certos certos meio que bairros abandonados ou prédios abandonados no meio da cidade que talvez sejam recomprados eu fiquei pensando será que o pessoal recompra ou constrói por cima ou compra aquele prédio que já está pronto provavelmente vai ter um cálculo de custo de demolir aquele prédio ou então de fazer com o que já está construído lá provavelmente inclusive tem aqui seu anúncio aqui fica meio que vazio mesmo sem sinais para indicar que realmente está abandonado aquilo ali e claro as indústrias elas também vão como o custo de transporte é muito prioridade trabalhar com trens e navios de carga vai ser excessivamente importante para as indústrias e a gente já cobriu isso em outros diários de desenvolvimento mais proximidade com isso acesso a esse tipo de recurso de transporte vai com certeza levar as indústrias a tomarem decisões favoráveis para eles e outra coisa que eu esqueci de falar mas o de distribuição ele pode ser também os estoques e as estações de trem às vezes elas podem servir como um armazém para estocar e aquilo ali do estoque vai ser distribuído a gente já viu isso em outro diário de desenvolvimento não lembro qual mas a gente tem a distribuição de recursos através dos armazéns de estoque o comércio o que o comércio quer produto para vender ou seja que a indústria produza coisas bens materiais que vão chegar no comércio o comércio vai efetivamente vender aquilo ali ela quer trabalhadores melhor dizendo ela quer produtos e quer pessoas as pessoas são dois tipos querem trabalhadores para trabalhar para eles servindo provendo aquele serviço de venda e quer muito mais clientes então comércios querem ficar perto das pessoas no geral eles vão obviamente vai ter que ter um custo de transporte também do estoque de onde é manufaturado de onde é guardado aquele produto mas no geral os comércios vão querer ficar perto das pessoas porque se o comércio está muito longe as pessoas não vão decidir lembra da decisão da IA lá elas vão decidir não ir naquele comércio por conta de distância de tempo de viagem basicamente então na hora de fazer um comércio a inteligência artificial ela vai levar em conta a necessidade de um bairro então por exemplo se você naquele bairro ali não tem uma loja de móveis por perto e toda vez que alguém quiser comprar um móvel ela tem que ir muito longe para comprar às vezes a inteligência artificial quando você zonear uma nova zona de comércio ali por perto ela vai preferir colocar uma loja de imóveis ali por perto então o comércio ele vai tomar essas decisões baseado na proximidade dos clientes na disponibilidade dos produtos e na disponibilidade tanto do produto produzido na cidade quanto do produto na região local ali naquele bairro que está sendo vendido para os clientes beleza? obviamente que precisam de trabalhadores assim como indústrias e os trabalhadores são de acordo com o nível de educação e o nível dos comércios ao contrário da indústria ao contrário não meio que também significa não significa produzir mais com o mesmo custo mas significa vender mais com o mesmo custo então o gasto vai ser o mesmo para vender mais no geral significa que o preço do produto vai diminuir vai ficar mais barato e aí a eficiência do serviço vai aumentar também o pessoal vai decidir comprar mais daquele produto porque está mais barato e aquele comércio vai conseguir fazer um serviço melhor ao vender esse produto para a comunidade e aí por último nós temos aqui os escritórios eles são basicamente indústrias só que eles em vez de produzir bens materiais ele literalmente produz bens imateriais que é eletrônicos ou software então vai gerar software telecomunicações sistemas bancários e mídia esses quatro serviços esses quatro produtos que as companhias de escritório produzem como normalmente não tem um custo de transporte para isso os escritórios eles não vão priorizar ficar afastado da população porque eles vão ter que gastar muito com caminhão ou com não sei o que não eles vão querer os escritórios ficar mais perto da população porque aí a proximidade do local de trabalho da casa sobe muito na prioridade então os escritórios no geral vão querer ficar perto mais no centro da cidade por não ter esse custo de transporte as coisas são transmitidas pelo ar como por exemplo software telecomunicações e normalmente os trabalhadores são de autoeducação e detalhe que os escritórios às vezes eles vão contratar até centenas de trabalhadores então os escritórios são uma parte importante uma força de trabalho importante da sua cidade principalmente para a galera de autoeducação imagino porque você vai ter uma coisa parecida com a indústria que vai mover uma grande parte da economia porque esses serviços eles são totalmente necessários assim como o pessoal precisa de móvel ele também precisa como a gente já tinha visto antes de internet ou de serviço bancário ou de jornal por exemplo com a mídia rádio enfim meios de conseguir notícias arcaico que não seja a internet enfim então o pessoal vai precisar desse serviço você não pode ignorar escritórios até porque você não vai ter a felicidade da população vai diminuir por exemplo vocês não tem internet suficiente com a sua com a sua cidade isso novamente vem aí com os diários de desenvolvimento anteriores a gente viu os serviços a gente viu as torres de comunicação por exemplo que você tem que cobrir bem a área então isso aqui é o ciclo de economia como que ele vai funcionar na sua cidade agora a gente vai olhar um pouquinho a produção isso aqui é bem simples mas é basicamente para você servir esse ciclo de economia para esse ciclo de economia funcionar na sua cidade você precisa de uma cadeia de produção funcional cíclica e equilibrada por assim dizer então na produção aqui você precisa de extração e realmente a produção dos produtos transformação dos recursos em produtos então na extração você pode ou produzir localmente ou importar novamente isso aqui tem o custo de você ter que gastar ali e ter que fazer o espaço o importação tem o custo maior de a coisa fica mais cara para as indústrias importarem o lucro das indústrias vai ser menor talvez elas não subam de nível tão rapidamente na questão da extração o transporte é extremamente importante então por isso é muito importante você localizar esses recursos localizar as indústrias as zonas industriais relativamente perto dessas zonas de extração de recursos ou fazer um acesso fácil para as indústrias por exemplo com trem de carga levando isso para o pessoal existem indústrias especializadas a gente vai ver um pouco delas também lá para frente mas a gente vai no geral entender que essas indústrias especializadas que são nove elas que proveem esses recursos base para as indústrias de manufatura mesmo e no geral você precisa claro de ter o equilíbrio na produção e no consumo de recursos você não pode produzir demais um recurso que não esteja sendo consumido na cidade e da mesma forma se faltar o pessoal vai querer importar demais isso vai aumentar muito o custo porque o lucro ele é reduzido quando você paga tanto pela exportação mas eu estou exportando meu lucro devia ser maior não sei descalar eles não idealmente você vai usar aquele produto na sua cidade local na sua região local antes de exportar porque exportar literalmente a gente tem mais custo aqui no Cisco Lines não existe os Estados Unidos que compram o grão nosso por muito mais caro whatever e também tem um lucro reduzido quando você importa obviamente porque você não está você está pagando pelo navio para não sei o que por tudo que chega até ali não só pegando da sua indústria local e isso também impacta obviamente na falta da economia tipo você não só faz a indústria pagar mais por importar aquele produto você está não pagando a indústria local ou o recurso local você não está injetando dinheiro na sua cidade então você está perdendo dinheiro meio que duplo porque a indústria não vai crescer tanto porque o lucro dela é menor e ao mesmo tempo a sua cidade vai perder porque você aquele dinheiro que podia estar sendo gasto e está sendo gasto com importação podia estar sendo gasto na sua cidade gerando mais impostos mais emprego e mais dinheiro para você investir em outras áreas e aí depois que você extrai esses recursos esses produtos desculpa esses recursos são transformados em produtos são transformados em bens materiais e aí esses bens materiais são vendidos para outras indústrias como eu disse em cadeias de produção mais complexas ou para os comércios e aí quando os bens materiais que eu coloquei ali também chegam no comércio eles são transformados nos produtos finais para ser vendidos para casa então às vezes você vai ter ali uma empresa que vai vender realmente o móvel que vai vender realmente o pão a padaria o mercado alguma coisa assim e ele adiciona aqui um conceito de preço espaço e preço peso espaço no jogo aqui pelo que eu entendi apesar de que em outro momento ele contradiz mas ele falou que o preço no jogo é fixo eu não entendi se o preço no jogo é fixo do da do produto geral da cidade por exemplo uma cadeira o custo da cadeira é igual não vai ser bem assim porque a empresa vai conseguir fazer mais cadeiras na medida que o nível sobe e aí o preço que ela repassa para o cliente é menor então a cadeira vai custar menos o que eu acho que esse preço aqui é fixo é o preço de produzir a cadeira mais ou menos enfim eu coloquei ufa pensa inflação nessa parada que já é complexa se a gente tivesse uma economia flutuante com inflação embutida seria uma loucura aí realmente seria assim meu Deus está virando geopolítico simulator alguma coisa assim mas a princípio então desses três categorias aqui o preço que ele diz que é o preço atual de humanidade do recurso eu não sei se é o recurso a pedra a madeira ou se é o recurso a mesa produzida já e aí ele fala aqui que o preço do recurso é constante mas a disponibilidade do recurso contribui para transporte para os custos de transporte que definem as margens de lucro das empresas e das companhias finais né beleza nós temos aí o conceito de peso obviamente que é literalmente o peso do produto então tem produtos que pesam mais produtos que pesam menos isso vai impactar no custo de transporte e no lucro da empresa e por último o que afeta o lucro que é o espaço que afeta a disponibilidade ou literalmente é mais direto que a lucrabilidade o espaço ele é o potencial de lucro pelo que eu entendi reflete tanto o espaço físico para você armazenar e transportar quanto a amplitude de recursos para fabricar então o espaço significa que se você tem mais espaço você tem mais espaço para crescer você tem mais recursos para poder gerar você tem mais demanda para poder ofertar mais produto você tem mais espaço não é só literalmente o espaço físico é o espaço também de crescimento vamos colocar assim para aumentar o potencial do lucro e ele dá um exemplo aqui que é uma fábrica de minério cujos cujos eu até vou dar uma resumida aqui eu não escrevi aqui mas os gastos da fábrica são mais ou menos ditados pelo custo de adquirir o seu recurso que é no caso aqui pedra a pedra que a gente vai ver aqui que é uma especializada que ela é um pouquinho diferente especial 40 minutos de vídeo então a pedra ela tem em todo lugar mas ela é pesada os custos de transporte são uma grande parte do custo fazendo com que a empresa provavelmente queira uma pedreira mais próxima do seu local da empresa em si adicionalmente a fábrica é bem grande então ela vai tentar pegar uma localização onde o preço da terra não é muito alto para ela construir a sua fábrica e outro custo grande vem de pagar os salários dos trabalhadores que não são treinados a princípio eventualmente vão ficar treinados mas obviamente vão ser salários maiores a fábrica também compra muita água e muita eletricidade que os preços são definidos pelo jogador e por último a fábrica ganha dinheiro ao vender seu produto ou para eletrônicos locais ou fábricas químicas ou exportando para fora da cidade eu não entendi porque eletrônicos locais e fábricas químicas eu imagino que pedra talvez aquele queira ser esteja falando minério sabe para vender para eletrônico e para fábricas químicas mas enfim então você vai exportar isso vender isso e aí caso você exporte caso a fábrica exporte ela vai pagar os custos de transporte e vai ter um lucro menor e finalmente o jogador vai taxar o lucro que sobrou daquela indústria daquela fábrica desculpa ou talvez até ele dar um subsídio para a produção de minerais se ele quiser que aquilo seja mais produzido na cidade então isso aqui é basicamente o cálculo ou a tomada de decisões de despesas e gastos de uma empresa de uma fábrica de minério que vai ter que importar transportar pensar na localização pensar no custo de área pensar na exportação ou na venda local para ganhar lucro e esse lucro depois vai ser tirado uma parte para imposto para ser jogado na cidade de novo então assim tudo isso aqui é o que uma fábrica de minério tem que considerar ao decidir produzir seu produto então isso transporta todo esse conceito aqui de extração de produtos para um exemplo físico um exemplo específico e por último aqui nós temos as indústrias especializadas não mentira não por último não meu Deus eu tenho um painel de economia caramba velho temos indústrias especializadas são nove tipos de indústrias gado, grãos, vegetais, algodão florestamento, pedra, carvão, minério e petróleo dessas aqui terra fértil, floresta, minério e petróleo são recursos naturais que impactam os grãos, os vegetais o algodão, florestamento carvão, minério e petróleo pedra e gado não precisam de recursos naturais você só precisa de espaço tá pedra tem em todo lugar e gado você faz qualquer zona e já funciona gado minério e petróleo no jogo padrão vão ser finitos com certeza vai ter mod para deixar esse aqui infinito porque igual no primeiro jogo dependendo da taxa de extração acaba muito rápido e a sociedade vai ter que importar tudo então eu espero que tenha mods logo para poder ter minério e petróleo infinito e terra, fértil e florestas são renováveis mas são suscetíveis a poluição ou desastres como por exemplo incêndios florestais e ele fala que ainda de veículos especializados em indústria esses veículos não vão pegar as estradas mas você vai ter certos tratores vai ter certos veículos para para a indústria especializada que vai ter uma mini logística ali não vai ser uma coisa que você vai precisar preocupar muito não mas ele fala aqui que tem certos certos caminhos criados quando você cria aí zonas industriais assim e por último nós temos o painel de economia painel de economia esse aqui vale a pena a gente dar uma olhada nas nas telas aqui com detalhes então nós temos cinco painéis nós temos orçamento geral empréstimos impostos orçamento de serviços e produção produção aqui é uma é uma deixa eu colocar desse jeito aqui a produção aqui é uma isso aqui vai dar um F5 sério beleza é só uma um resumo do que é produzido na sua cidade tá se fica um pouco melhor beleza então nós temos nesses produtos nesses nesse painel os produtos a gente fala por último mas são os cinco painéis o primeiro que é o de orçamento é basicamente só uma visão geral é o que você vai gastar o que você vai desculpa vai gastar com o que você vai ganhar no geral assim o que você está o saldo final e os detalhes do orçamento geral do dinheiro da sociedade tá se você passa o mouse por cima como eu disse ele vai dar um pouco mais de informação e ele vai dar um resuminho aqui de quais gastos aqui de serviço você tem você está passando aqui do lado como eu disse passar o mouse em cima a segunda aba é a aba de empréstimos os empréstimos nesse jogo aqui tá bem diferente primeiro você não tem três empréstimos pra fazer você tem um empréstimo que ele é reajustável o limite dele aumenta à medida que você vai progredindo a cidade lá pelos marcas de progresso e os juros dependem do tamanho do empréstimo e o empréstimo é pago automaticamente por mês você pode mitigar um pouco dos juros também construindo a prefeitura ou o banco central isso vai diminuir os juros mas esse empréstimo aqui ele funciona mais ou menos funciona um pouco mais pra nossa realidade eu acho porque é meio que um empréstimo contínuo que a cidade vai precisar pra poder funcionar ou não caso você esteja muito bem você vai e quita aquele empréstimo ali não tem uma dívida externa da sua cidade por assim dizer pensando como se fosse um país sei lá então você tem esse empréstimo contínuo que você pode obviamente aceitar ou não não é obrigatório mas que não é uma coisa assim pegou 250 mil pronto ah só pode pegar três empréstimos pegou os três empréstimos não pode pegar mais dinheiro não você pode aumentar obviamente ter um limite máximo se você atingir esse limite máximo você não vai ter como pegar aquele empréstimo mas você tem que esperar pagar um pouco você pode pagar de uma vez esse empréstimo na hora que você quiser mas no geral ou uma parte dele acredito eu você pode pagar quero pagar por exemplo estou com 30 milhões quero pagar agora 10 milhões já desse empréstimo ou você pode deixar ele pagando por mês naturalmente amortizando esse empréstimo você pode amortizar pagando um tanto ou deixar ele pagando naturalmente com os juros que a princípio aqui é bem alto 10% por mês próxima aba aqui são os impostos específicos de cada área da sua cidade então esses impostos são você pode definir eles tanto por categorias residencial comercial industrial escritório quanto por subcategoria essas subcategorias aqui nós temos tanto o residencial que na verdade não é por tipo residencial é por nível de educação então você tem o imposto dos como é que é pessoa não alfabetizada é não alfabetizado né tem uma palavra pra isso inalfabeto esqueci a palavra claramente eu sou essa pessoa mas enfim você tem com pouca educação educação muita educação e altamente educados que provavelmente é só o pessoal que terminou e talvez pega deles ou terminou universitário não sei se é o máximo de educação caramba que barulhão que tava aqui e você tem então as subcategorias também do comércio e da indústria e volta um pouquinho naquilo que eu tinha mostrado aqui no vídeo que tá aqui você pode então taxar especificamente certas áreas tanto da indústria quanto do comércio porque por exemplo comida você pode taxar aqui na indústria de um jeito e no comércio de outro jeito então isso aqui vai gerar na indústria aqui vai ser a produção daquele recurso e no comércio vai ser o consumo e venda daquele recurso você pode taxar isso de maneiras diferentes incentivando ou desincentivando os vários tipos de indústria que você vai ter na sua cidade e realmente parece que são muitos aqui pelo jeito a barrinha ainda desce muito então acho que são muitos mesmo aqui desses tipos de produtos que você vai ter essa granularidade granularidade pra poder trabalhar tá daí esses impostos por categoria eles vão de menos 10% é menos 10% até 30% você pode eu não sei se na verdade você pode fazer isso com com pessoa com imposto acho que dá né pra fazer também com imposto de residência dá pra você colocar imposto negativo pra por exemplo os analfabetos meu Deus que dificuldade pros analfabetos ou pra enfim outros tipos de pessoas você pode incentivar tirar o imposto de pessoas altamente educadas caso você precise dessas pessoas mais na sua cidade mas normalmente esse povo aqui só diminuir o imposto é suficiente povo no sentido de realmente povo mesmo pessoas porque essa outra categoria que aí realmente talvez você queira influenciar ou subsidiar ou ajudar e a questão do serviço a gente meio que já tinha visto lá no Desenvolvimento de Serviços nós temos aqui os tipos de serviços diferentes e alguns desses você vai ter também além do orçamento geral da cidade você também vai ter a taxa dos serviços que é pra água e eletricidade quanto que as indústrias e as pessoas vão pagar por esse serviço pela água e eletricidade que você tá vendendo pra elas no geral o orçamento diz quanto que você vai produzir e quão eficiente aquele serviço é e depois a taxa é quanto que o pessoal vai pagar e você pode diferenciar isso um do outro tá e esse orçamento ele vai de 50% até 150% igual era no CITICLINE 1 e por último aqui nós temos a visão geral aqui de produção que a gente consegue ver demanda e oferta a quantidade produzida e o fluxo de recursos aqui então você vê todas as indústrias você pode ver que realmente são muitas todos os recursos todos os produtos que você gera e onde você está produzindo aquilo ali o tipo de produto no caso e onde você está consumindo consumidor final fábricas específicas ou quanto você está exportando aquilo ali vai te dar uma visão geral vai te ajudar a tomar decisões pra melhorar a sua cidade no geral tá e aí por último é isso aí finalmente né acabando com esse diário de desenvolvimento gigantesco a gente não tem essa aba de produção pra fechar a aba de economia galera 50 minutos o que eu estou fazendo aqui trazendo informação pra vocês galera eu espero que vocês tenham curtido este diário de desenvolvimento eu achei muito bom claro é um pouco assustador talvez eu tenha que fazer uma faculdade ali de administração rapidinho a distância pra ver se eu consigo gerenciar Sid Skylines 2 eu espero que não eu espero que meu diploma de youtuber sirva pra gente fazer cidades legais aqui no Sid Skylines 2 e ir a fundo nesses sistemas de gerenciamento galera vou ficando por aqui perdoem por tirar uma hora da vida de vocês mas hoje era muita informação pra gente considerar semana que vem a gente vai ter mapas eu acho ah não é progressão de jogo isso muito legal o mapa já foi né se faz progressão de jogo tá isso aqui então a gente vai ver um pouco dessa questão aqui do progresso da cidade que por exemplo impacta o limite de empréstimo e tal e aí no depois a gente tem simulação de cidadão a gente já viu um pouco disso hoje também na inteligência artificial das decisões tomadas decisão de dinheiro e o caminho de vida dos cidadãos que é uma nova característica de Skylines e aí por último a gente tem som em música e câmera cinemática e modo foto esses dois aqui talvez não cubra um vídeo né pra cada mas vamos ver como é que vai ser no geral galera fiquem ligados pra segunda-feira a gente ter mais conteúdo de City Skylines vou ficando por aqui até a próxima e falou